Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei que lutas por mim Meus sonhos não podem ser frustrados Minha esperança Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver O impossível acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Mas tua palavra vai se cumprir